Vem uma galinha, vou joão Traz a linha pro furgão Vem fazer a marção Hoje é um dia de som Alegria de chんだão É guste do verão Tê, 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 tê Outra vez Tê, 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 tê Tê, tê, tê Veja uma galinha, vou joão Traz a senha pro fogo, te-te-te coração Hoje é um dia de som, alegria de xodó Meu Deus é do verão Te-te-te-te Te-te-te-te Calambulame Calambulame do calambulame da pratinha Eu tô cantando essa moitinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia na barroça com uma fiel Era maria, atrapalha pra guia Calambulame do calambulame da pratinha Eu tô cantando essa moitinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia na barroça com uma fiel Era maria, atrapalha pra guia Te-te-te-te 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 Te-te-te-te